Marcada para começar amanhã, a greve geral dos servidores estaduais deve levar as ruas de Curitiba em torno de 100 mil pessoas. É o que estima os sindicatos das categorias que se sentem lesadas com o anúncio de reajuste de 5% parcelado em duas vezes feito pelo governador Beto Richa na semana passada. A manifestação terá saídas das praças Rui Barbosa e Santos Andrade com o grupo se encontrando no Centro Cívico. Hoje, em mais um ato de mobilização, os professores foram até a casa de deputados que votaram a favor do projeto da Paraná Previdência para protestar. Um dos alvos foi o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. A previsão é de chuva nesta terça-feira em Araucária. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas a qualquer hora do dia. Máxima de 20 e mínima de 13. E a greve dos professores e funcionários da rede estadual já dura 21 dias. E aqui em Araucária, eles fizeram um buzinaço para chamar a atenção da comunidade. Os professores da rede estadual realizaram na manhã deste sábado um buzinaço com o objetivo de chamar a atenção e mobilizar a comunidade em geral para adesão e compreensão da importância da greve. Bom, hoje nós vamos fazer uma carreata em Araucária, chamando a atenção para os desmandos do nosso governador. Que infelizmente é um ditador e está se posicionando dessa forma. É importante também que a gente está tentando, com essa carreata, chamar a atenção da comunidade, mostrar para os nossos alunos que nós estamos comprometidos sim. Que daqui a pouco nós voltamos para a sala e nenhum deles vai ter prejuízo nenhum. A carreata teve início no Parque Cachoeira e contou com a participação de vários professores e funcionários. O apelo é para ter calma nessa hora e o apoio de pais e alunos que não serão prejudicados, pois as conquistas das reivindicações serão para todos. A gente está tendo bastante apoio dos pais, dos alunos pela rede social. Eles estão entendendo o movimento. Tem alguns que reclamam, mas isso é a minoria, são aqueles que não entendem, na verdade, o nosso movimento. Mas a gente está tendo uma boa adesão, um bom entendimento desses pais, dos alunos pela rede social. A gente tem muito apoio, eles estão apoiando bastante. E eu quero aproveitar esse movimento para agradecer toda a população, esses pais, esses alunos, que estão dando força para a gente, porque a gente está lutando para uma conquista que não é só nossa. É uma conquista que vai refletir mesmo na questão dentro da sala de aula, na escola, com nossos alunos. A greve, que já dura 21 dias, se deu a votação aprovada do Paraná Previdência, que é o dinheiro do fundo rotativo referente à aposentadoria dos funcionários públicos do Paraná. Ao reajuste salarial da inflação de 8,17%, ao descaso do governo com a educação estadual e a falta de diálogo com a categoria. O governador Beto Riche anunciou na semana passada que não faria nenhuma negociação com o sindicato. Mas, segundo a APP, a greve só volta depois de conquistas das reivindicações. A greve continua. Estamos firmes na greve. Eu estou na luta. Veja a seguir. Vicentinos promovem 12 Horas de Solidariedade na Praça Dr. Vicente Machado, no centro de Araucária.